O que é o Felipe? O que é o Felipe? Quem é o Felipe? Quem é o Felipe? Quem é o Felipe? Quem é o Felipe? Por cima! Por cima! Quem é o Felipe? Quem é o Felipe? No meio! É do Felipe certo ou é do errado? Marino! O que é o Felipe? Parabéns do ano que vem! Que no ano que vem! Aarra! Bomitão! Bonitão! Marino! 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 Quem é? 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 Vai lá, vai lá! Acertou! Então é isso! Isso!